É em breve. Finalmente vão fazer um filme sobre mim. A história do maior aliado do Batman. Sou eu, só pode ser eu. E melhor amigo de todos os tempos. Alfred, o filme. Está na hora de limpar esta cidade. Parece bem legal mesmo. Eu quero ver. Eles estão mesmo fazendo filmes sobre todos os super-heróis. Já ouvi um filme sobre você? Já vi um filme do Lanterna Verde, mas eu não quero falar sobre isso. Está na hora de fazer um sobre mim. Sinto muito, mas não. Só faço filmes sobre super-heróis de verdade. Por que ninguém leva a gente a sério? Titãs, vocês nunca fizeram nada de realmente heróico. Daquela vez que descobrimos uma lanchonete da obra e comeu aquele podrão. Mas isso nem foi um crime. Vocês não fizeram o bem a ninguém. Mas conseguimos boas sobremesas! Ter um filme é a única forma de ser visto como um herói de verdade. Que tal encontrar um arco-inimigo? Pare aí mesmo! Deadpool? Deadpool? Por que todos acham que eu sou o Deadpool? Achei que Deadpool fosse um mocinho. Ele que deveria ficar dizendo que não sou eu. Eu fui lançado muito antes desse cara. Não, tenho certeza de que é o Deadpool. Eu sou... Se ele for nosso arco-inimigo, verão que vale a pena fazer um filme sobre nós. Não quero lutar contra coadjuvantes e metade de um robô. Ah, cara! Não vou deixar você voar com meu corpo de novo. O mundo todo estará sob o meu controle. Acabem com eles. How big is your army? A hundred thousand. Parem! Pois o poderoso é le... Watch me! Watch me! Watch me! Do this! It's always been more than a muse! Keep riding weights on the back of my crew. Look! Watch me! Catch! Watch me! Watch me! Nós vamos destruir você! E como planejam fazer isso? Vamos jogar pool em mim? Uma luta de dança! Vou encher minha paciência com seus waffles! E aí